Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim trazer um modelinho aqui junino, olha só, com fita de juta, com penduricalho que a gente usa aqui, ó, fita de cetim. É finalizada as bandeirinhas com feltro, tá? E eu amei esse resultado. Espero que vocês também venham gostar, tá? Porque ficou assim, eu achei perfeito. Aí, fiz assim, é pink. Olha que lindão, com amarelo. E fiz esse daqui, ó, vamos fazer agora, na verdade, no canal, juntamente com vocês. Esse daqui, ó, que tá maravilhoso também. Olha só. Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado demais dessa inspiração. Se já gostou, já deixa seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, eu vou usar um aplique, tá? Vou usar essa fita de juta, umas bandeirinhas eu fiz de feltro, ó. Fiz aqui seis bandeirinhas de feltro e vou usar aqui para o penduricalho a fitinha número dois, todo esse cetim. Aqui eu trouxe cortada e marcada pra adiantar, assim, mais rápido, tá? Essa fita, gente, ela é da marca Harley, tá vendo? Ela já tem um tempo que tava aqui, parada aqui. Eu resolvi fazer alguns laços nesse tema, tá? Com fita de juta. Então, tá aqui, ó, a trama dela que fala fechada. Porém, eu acho ela muito abertinha. Eu já comprei juta, mas fita de juta, ela mais assim, mais fechadinha, tá? A largura dela é de quarenta e cinco milímetros, ela é um pouquinho mais larga que a número nove. E esse tom aqui é esse aqui, ó, salmão, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por esse daqui, ó. Esse daqui eu já trouxe marcado. Aqui eu peguei... Trinta centímetro, tá, ó? Fita número um, ó, é a número um, tem menos de um centímetro. Aqui eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cores. Então, são sete de trinta centímetro, tá? Aí, depois, você só junta assim, ó, e marca o meio. Tá? Vou tirar só esse fiapzinho aqui. Pronto. Depois que fez a marcação no meio de todas as fitas, você vem com a colinha, ó, passa aqui e vai colocando aqui, ó, marcação em cima da marcação, colando todas. Só isso. Super fácil, simples de fazer. Vou te arrumar aqui, hein? Pronto. Aí, você decide aí as cores que você quer, tá? Como você vai fazer. Ó, vai colocando marcação em cima da marcação, bem certinho, ó. Super rápido de fazer assim. É só você colocar pouquinho a cola pra não ficar grosseiro, tá? E isso aqui é para o outro. Pronto, ó. Já tá aqui feitinho, ó. Pronto. Ó, fica assim, tá? Ela não fica juntinha, não, porque ela dá esse movimento, né? Olha aí, separadinho. Mas fica assim aí, tudo coladinho. Aí, aqui, agora, eu vou colocar aqui no canto. E vamos para a parte do lacinho. Olha só, meninas. Para fazer esse laço aqui, eu não vou conseguir fazer o alinhavo dele, tá? Então, e para montar, eu vou montar aqui, ó, usando minha mão como base, tá? Ó, eu coloco ele aqui, ó. Deixar um pouquinho de ladinho. Passa aqui por trás da minha mão e para a frente aqui, ó. Aí, você já faz assim, trazendo aqui de lado pra gente formar o cruzado, ó. Certo? Depois, eu passo novamente por trás. E vamos, ó, encaixar aqui dentro. Só que aí, ó, a gente coloca aqui. Vou puxar isso aqui de cima, ó, aqui, ó. Tá vendo que aqui tá formando o cruzado, ó? Olha só. Só que aqui, eu vou colar. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Tá? Pra não sair do lugar. Como não vai ter alinhavo, eu vou usar a própria cola quente. Certo? Se você for fazer o alinhavo, aí, se você for fazer esse lacinho com a fita de corcurão, a cola quente vai deixar duro na hora de... De... Fazer o alinhavo, tá? Pronto, ó. Aí, volta aqui pro lugar, ó. Ele tem que ficar assim, escruzado. Se por acaso o seu ficar assim, ó, como tá aqui o meio, ó, o que acontece? Tá vendo um lado aqui bem grande? Você consegue ir movimentando aqui, ó. Só nesse meio aqui, você movimentando para frente e para trás, ó. Você vai conseguindo organizar. O importante é você deixar essa emenda aqui dentro e mais ou menos no meio, tá? Pra ela ficar aí escondidinha. Aqui, ó... Onde forma esses V aqui, é o nosso meio. Então, você tem que deixar ele bem centralizado. Eu tô tentando organizar tudo aqui pra ele ficar bem certinho aqui, tá? Ó, não ficar nem um lado maior do que o outro. Deixa eu ver agora. Pronto. Agora aqui... Opa, porque quando a gente mexe um pouquinho, já sai a coisa do lugar. Mas não é difícil, tá, gente? É rapidinho, eu fiz vários. Falta só, ó, falta só terminar de montar. Eu fiz outro dessa cor, ó. Olha só o tom de verde. Que coisa mais linda esse tom de verde. É um verde pistache. Parece que é pistache, alguma coisa assim. Eu vou até ver o nome. Olha só isso aqui. É duas cores. É a própria fita, que já é assim. E tem esse outro pink aqui, que é mais clarinho do que esse aqui, ó. Esse aqui é mais escuro. No plástico, veio falando que era um vermelho. Só que aqui, não acho parecido com vermelho. Ó, aí eu vou colocar aqui perto pra vocês verem. Esse é mais forte, um tom mais fechado. E esse é mais abertinho. Então, rapidinho a gente faz, tá? Pronto, ó. Tudo ok. Você vê aqui, ó, se tá centralizado aqui. Se você tem a dificuldade, você dobra aqui pra ver. Ó, quando você dobrar aqui, já dá pra você ter mais ou menos, ó, a noção. Tá no meio, porque aqui tá igual, ó. Tá vendo? A parte do V tem que tá aqui. Não pode tá nem aqui, nem assim, de lado, tá? Pronto, volto. O que é que eu vou fazer agora? Pronto. Organizei tudo. O meu alinhar vai ser assim, ó. Eu pego essa lateral, faço isso. Tá vendo? Aqui, ó. Fiz isso. Aí, aqui, eu já faço isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pega assim, ó. Levanta essa lateralzinha. Depois, faço isso aqui. Afunda essa parte aqui, ó. Também, né? E essa aqui, eu só desço. Pronto, gente. Só isso. Pronto. Tudo ok. Eu vejo como tá aqui atrás, tá bom também. Aí, eu seguro bem aqui. Vou pegar a linha e a agulha. Passo aqui, ó. Passo aqui, ó. Vou passar por dentro. Tô aquela apertadinha. E agora, eu vou dar três voltinhas. Pronto. E arremato aqui atrás. Dois nozinhos. Dois a três, na verdade. Já foi um. Aí, agora, eu já passo, aproveito pras duas vezes aqui, ó. Por dentro da argola. Corto bem aqui. E organizo, ó. Olha só. Que fofura. Lindão, né, gente? Ó. Essa linha, você pode puxar. Se caso ela for só para mais um lado, aí, você puxa ela, ó. E arruma, tá? Prontinho. Agora, aqui, eu vou colar o bico de pata. Ele solta uns pelinhos, mas é só enquanto tá montando, tá? Pronto. Aí, agora, aqui, vamos. Eu vou aplicar esse... Esse... Esse tom de fita, por ser já um... Uma cor salmão, né? Aí. Então, eu vou aplicar assim. Vou usar essa fita, porque eu não tenho nenhuma... Pra aproximar essa aqui, do... Da fita. Coloca aqui, pra minha direita. Tô usando o bico de pata tradicional. Esse aqui é o sete e meio, porque fica o laço grande. Foi o que ficou melhor, tá? Mas, não impede de você usar um menorzinho. Caso a criança for pequena e a mãe gosta de laço grande, tá? Você pode usar o de seis e meio. O de cinco e meio, eu acho que fica bem pequeno. Mas, ele não é um laço pesado? Então, dá pra usar também, né? Pronto. É, agora aqui, vamos fazer aqui o... Colocar o penduricalho. Ó, passa a colinha aqui, na lateral. Lembre de deixar o bico de pato pro lado direito, na hora que você estiver fazendo essa colagem aqui, tá? Ó. Coloquei a marcação aqui, igualzinha com o alinhavo. Ó, o bico de pato tem que estar para o lado direito. Segura aqui, pra esperar secar. Aí, agora... Vamos para o acabamento do meio. Ó, fitinha número dois. Vou usar a número dois mesmo. Porque vai ter os apliques, né? Então, eu achei até fina, porque eu achei o laço grande. Achei que deveria ser pelo menos uma fita de três. A número três, né? A de quinze milímetro. Mas, aí, como eu não tinha aqui, e lembrei que ia ter aplique, então, dá certo usar essa aqui mesmo, ó. Eu acho o acabamento, se fosse para deixar só assim, eu acho que ficava muito fininho, desproporcional. Vamos lá, segunda voltinha. Já vamos finalizar aqui, ó. Aqui, eu tô usando as fitas todas de setinho. Porque tem muitas meninas que são iniciantes, não conseguem comprar todos os tipos, tipo cianinha, rindinha. E eu tô aqui mostrando que dá para você fazer um lindo acessório somente com as fitas de setinho, pendura e calho, né? E fica lindo também. Aqui, se você quiser colocar bandeirinha, você coloca. E as bandeirinhas, você consegue fazer até com as fitinhas mesmo, né? As fitas de gorgurão. Pronto. Aí, aqui, a gente vai aplicar, ó. E aplicar as bandeirinhas. Nesse caso aqui, eu vou usar essa cola. Ó, essa. A outra colou super bem. Então, vamos lá usar ela, tá? Aqui, eu dei uma raspadinha um pouquinho com a lixa de unha. Nem mostrei aqui, porque eu já tinha feito em vários. E fui serrando, fui lixando um pouquinho, só para ela ficar mais arranhada, tá? Mais grosseiro. Ó, segura aqui um pouquinho, para esperar secar. Pronto, gente. Sequinho. Agora, vamos para as bandeirinhas, ó. De filtro. Eu achei tão bom fazer essas bandeirinhas de filtro. É rapidinho de fazer elas. Porque não precisa estar selando, né? Igual as fitas. As fitas, a gente vai cortando e selando. Pronto. Aí, vamos lá. Colar aqui. Ó, com a própria cola quente, eu já passo já nos três, ó. Aqui, no meio. E aqui embaixo. Já venho com as bandeirinhas e já vou colando. Tá? E aqui, dá para você brincar com essas bandeirinhas. Dá para você colocar na posição que você quiser. Mas, eu confesso que eu amei assim, ó. Nas laterais. Então, gente, essa aqui era uma fitinha que já tinha aqui parada há um tempo. E resolvi usar elas, tá? É, eu nem lembrava, na verdade. Ela estava numa caixa guardada. Eu estava arrumando. Olhando o que eu tinha, né? Parado para usar. E achei essas fitas. Essas raridades. Porque ela é bem junina, né? Olha só o resultado. E só assim, ó. Fica lindo o laço. Fica perfeito. Eu não vou colocar bandeirinha aqui. Eu vou deixar assim. Porque vocês sabem. Quanto mais você coloca de materiais, mais encarece o laço. E esse aqui, eu já vou fazer somente assim com as fitinhas mesmo, tá? Como eu falei, ó. Dá para você brincar com os modelinhos de bandeirinha. Como eu fiz nesse pink aqui, ó. Lindo. Com a florzinha. Fiz o outro, que é o tonzinho mais claro. Aqui, ó. Esse aqui é o gorgurão cru, né? Que eles falam. Que não tem cor. Ó. E fica assim. Todos lindos. Espero que vocês tenham gostado demais dessa inspiração. Se gostou, deixa like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.